Tem crente Se humilhar Quando é convidado para vir à frente Ele acha humilhante Irá os pés voltar Seu pecado vive sempre escondendo Da igreja, dos obreiros e do vazor Mas eu quero ver se você se esconde É do aludar dos olhos santos do Senhor Mas se hoje tu ouvir a voz de Deus Não endureça-se o vosso coração Melhor que sacrificar É obedecer Do que provocar a Deus E cair em suas mãos Não adianta viver só de aparências E tentando enganar nossos irmãos Porque o homem vê o exterior somente Mas o Espírito Santo vê o coração Se tu pensa em se esconder a vida inteira É melhor esta ideia apagar Porque perderás a garrafa de ovelha E das mãos de Deus tu não Não escaparás Mas se hoje tu ouvir a voz de Deus Não endureça-se o vosso coração Melhor que sacrificar É obedecer Do que provocar a Deus E cair em suas mãos Mas se hoje tu ouvir a voz de Deus Não endureçaste o mocho coração Melhor que sacrificar É obedecer Do que provocar a Deus E cair em suas mãos Do que provocar a Deus E cair em suas mãos